E aí, tudo bem com você? E se você tá aqui nesse vídeo, é porque você tá querendo saber mais sobre o curso Design Graphics Social Media, do Viana Patrícia, né? Você tá se perguntando se o curso é bom, se vale a pena comprar. Então, eu te peço pra você ficar até o final do vídeo, porque eu vou te dar todas as informações sobre o curso, tá? E um alerta pra você não cair um golpe, tá bom? O curso do Viana, ele vai te ensinar a você sair do zero, tá? O curso é um completo iniciante, avançado pra você trabalhar com grandes empresas como Social Media, nas suas redes sociais, tá? Você fazendo post, nas redes sociais da empresa, você fazendo post pra empresa, tá? Porque as empresas hoje em dia precisam estar na internet. Então, um social media hoje em dia é muito importante, porque ele vai fazer post pra atrair mais cliente pra empresa, tá? E hoje em dia, muitas empresas estão investindo no Social Media. E esse curso, ele é muito bom por causa disso. Ele vai ensinar todas as técnicas ali pra você começar a criar arte de você mesmo, tá? Então, você não precisar mais explicar a arte pronta ou algo do tipo. E ele te ensina no Photoshop, que é um programa muito fácil também. É um programa muito tranquilo de se mexer, tá? E ele ensina de todos aqui. A aula, são 76 aulas, né? Então, aqui você vai ter todo o ensinamento, você sai completo zero, sem saber nada, até o avançado, tá? De design, de ser um social media. E isso aqui, eu quero te mostrar que não é balela, tá? Não é nenhum copo nem nada. E aqui são todas as aulas, tá? Aqui ele ensina a arte aqui de hambúrguer, tá? Então, aqui são, tem fitment, fitment de negócios. E ele até, ele coloca muito bônus no curso, tá? Um dos bônus é essa aula aqui, que é de futebol. Antes, quando eu fiz, não tinha, tá? Eu já cabi o curso, eu também já ganhei o certificado. No final do curso, ele também está um certificado, tá? Caso você quiser pegar. Mas aqui, tá mostrando que eu não fiz alguns cursos. Não sei porquê, porque acho que teve alguma autorização. Ele desmarcou aqui, acabou desmarcando, não sei. Eu acho que foi bug. Mas eu já fiz todas as aulas e completei e peguei o meu certificado. E aqui ele vai adicionando bônus. Ele adicionou esse aqui de futebol. Também tem essa aula aqui pra ver você. Se você não sabe sobre Photoshop, que são as aulas, aqui tem todas as aulas pra você começar, tá? Mexendo bem no básico mesmo. Você vai conseguir fazer todas as artes, tá? E aqui em cima também, então, alguns bônus que ele disponibiliza pra você baixar. Alguns materiais que são pagos na internet, tá? Então, as aulas ficam bem mais legal assim. Com algumas materiais que ele vai disponibilizar aqui, tá? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre o curso, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Que eu vou te responder, tá? O alerta que eu queria te dar é que não compre fora do site oficial, tá? Eu vi muita gente que comprou, não sendo no site oficial, comprando em outro lugar. Eu acho que foi na OLX e acabou sendo golpe, tá? Então compre no site oficial, tá? Esse aqui é o site oficial dele. E eu fiz que eu comprei pelo site oficial pra você não cair um golpe, tá bom? Pra você acabar gastando dinheiro aí à toa, tá? E é isso. Se você tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder, tá bom? É isso e obrigado. E aí Tchau.